E aí amigos do canal, mais uma ferramenta aqui muito importante para a gente trabalhar aí com as células de lítio. Nesse caso aqui, uma ferramenta para quem vai trabalhar com células de lítio como a 18650 e outros modelos dessas células cilínicas. Esse aparelhinho aqui, esse Litocala LM4, ele é diferente. Esse, além de fazer a carga completa das células, ele também faz o teste para ver a capacidade de cada célula. E com base nisso, você vai saber se a célula que você adquiriu ou as células que você tem aí e está usando, como é que está a saúde delas, a verdadeira capacidade. Às vezes uma célula diz, você compra, ah, é 3 amperes hora. Você vai colocar aqui e vai saber se é 3, se é 1,5, como é que está a saúde dela. Esse é o Litocala LM4. Vamos ver aqui, olha, só aqui de cara você dá para ver os tipos de células que é aceitável aqui nesse carregador. Desde a 10, 440, 14, 650 até a 26, 650, passando entre todas, inclusive a que a gente falou, a de 18, 650, que está aqui. Além disso, esse teste aqui, a gente também consegue verificar a saúde de outros tipos de bateria, como a de níquel cárdion. Vamos ver agora o que vem aqui nesse, nessa caixinha aqui, dessa ferramenta, desse Litocala. Esse é diferente desse que a gente já apresentou aqui, do L e IPD4. Esse é um belo carregador, com bastante corrente, porém ele não faz o teste de carga e descarga mostrando a capacidade real. Nós temos a ferramenta aqui de recarga rápida, com qualidade e identificação das células. E nós temos aqui, essa outra ferramenta que faz aí o teste rápido ou o teste demorado, para mostrar a verdadeira capacidade e a saúde interna. Vamos abrir aqui. Bem embalada no plástico, olha, cabinho aqui. O modelo dele aqui, você vê que já é diferente. Ele utiliza um cabo USB, para USB-C. Utiliza aí um carregador comum de celular, estilo celular. E através dele você vai... Entrada 5V, 2A. Temos aqui uma saída também de 5V, porque podemos utilizar esse Litocala aqui, LM4, como power bank. Você pode botar as células carregadas aqui, plugar o cabinho USB aqui na ALT, 5V, e aí fazer a utilização dele como power bank, para carregar seu celular, tablets e outros dispositivos. E o mesmo cabo você conecta ele aqui no carregador e usa como fonte de alimentação. Então, veja aí o comparativo com o anterior, com o Litocala LI-PD4, praticamente assim, de tamanho o mesmo. Modelo aqui, o display diferente, caixinha diferente, mas agora vamos verificar aqui o funcionamento do Litocala LI-M4. Manualzinho aqui dele, em inglês, em chinês. E vamos colocar aqui algumas células, para a gente fazer o teste, a verificação. Polaridade positiva para cima, sempre verifique sua célula. Colocamos aqui a célula, ela já identificou que está com 73% de carga, tensão 4,2V, começou a carregar aqui, já começou a mandar carga para ela aqui. E aí a gente vai realizar agora um teste, para ver a capacidade real dessas células. Lembrando que esse carregador, ele também é compatível com as células recarregável de 1.2V, essas de níquel cardium, que a gente usa em controle remoto, de videogame. Veja, que é compatível com células de lítio, com células de níquel cardium, compatível com esses modelos aqui. Veja pessoal, o resultado aí do teste, vamos olhar aqui, nossa bateria no slot 2, como eu disse, a bateria não estava boa, 243 mAh foi o que ela conseguiu passar, acumular, na verdade, nossa bateria 3 conseguiu aí 0,5A. Ela também não fornece muito mais do que isso, ela nova era 750 mAh, e a número 4, também quase 500 mAh, 500 mAh, essa está bem ruim. E vamos, essa aqui a gente só fez carregar, e vamos fazer um testezinho aí, com essa aqui, essa só foi carregada, e vamos colocar para fazer um teste para vocês verificarem. Para colocar o teste aqui, já selecionamos teste, selecionamos ela aqui, e vamos deixar ela aí realizando esse teste. Vejam pessoal, terminamos o nosso teste aí, com o Litocala LM4, com nossa bateria de níquel cardium, de 950 mAh, valor comercial informado, e o teste mostrou, que a capacidade dela real, hoje, depois de algum tempo de uso, ainda está 940 mAh. Então, esse testador e carregador é incrível, realmente mostra a capacidade real, de nossas células e baterias de lítio, níquel cardium, muito bom mesmo.